Bom dia, com muita paz e alegria meus amados, chegou a hora de fazer os olhos de boi do costado de bom bordo, ok? Então sem muita delonga, eu vou tentar não entrar com a... Ai, já colou em lugar errado, encostei em lugar errado e colou em lugar errado. Sem muita delonga, eu vou tentar fazer isso rapidinho pra vocês, mas eu já reparei que aqui tem uma novidade, tem que fazer um furo a mais na primeira linha, ok? Eu não tinha reparado esse detalhe, mas tá aqui o primeiro, ok? E eu vou tentar fazer isso rapidinho aqui pra vocês. Eu espero que vocês consigam enxergar tudo, porque tá difícil pra nós, todo mundo aqui, ok? O lugar aqui é muito imprensadinho. Eu espero que vocês consigam ver. Sem eu colocar a mãozinha na frente de vocês. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, agora que já marcamos, é hora de dar uma repassada com a broca de um milímetro, conforme manda a salva-te. Ok? Então, é um pouquinho chato, mas paciência. Precisamos fazer. Nem enxergar eu enxergo direito. Vamos lá. 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 E limpeza dos que já existe Porque andou entrando massa É a peça de resina da proa Depois eu vejo isso Não dá pra ver tudo num momento só Que tá fazendo o vídeo Mas estão aí Toda a furação Do costado De bom bordo Ok? Enquanto não chega o F107 A gente vai procurando fazer alguma coisa Tá aí Um forte abraço Ah, tá, 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 tá Eu tinha esquecido de vocês Deixa eu dar aqui uma recuadazinha Porque não tem mais como tirar o zoom O que eu tô fazendo aqui é o seguinte Isso aqui é uma micro retífica Que tá penduradinha aqui Eu estou usando um cabo flex Tá aqui o cabo flex aqui pra vocês Pra que eu possa ter Mais comunidade pra furar as coisas Tá certo? E pra controlar a velocidade Eu estou usando nada mais, nada menos Vou mostrar pra vocês aqui Um dimmer Cadê? Tá aí, ó Isso aqui é um dimmer Antigamente se usava para Controle de iluminação Tá certo? E aqui, ó Eu controlo a velocidade Porque eu não vou trabalhar com broca de meio milímetro Um trinta mil rotações É um absurdo, ó Tá certo? Vamos tentar aqui mostrar pra vocês Eu não sei se eu vou conseguir Tá aqui, tá vendo aí? Ó Aqui, ó É isso Pra mim fica mais fácil Por quê? Não é questão de ser exagerado Pra fazer os furos Dos olhos de boi do costado Isso aí é mole Dá pra fazer Eu faria até na mão Mas vem aí ainda A artilharia ligeira Tá certo? E mais o furo da proa Da âncora Então vem um monte de coisinhas aí Pra ser feito Que nós vamos precisar Ter ferramental pra isso Ok? Então, ó Foi bom compartilhar com vocês Um forte abraço Beijo, meu gordo Hasta la vista Hasta Tchau Tchau